Agora vamos saber da AMA? Deixa eu chamar a Camila aqui com a gente, ao vivo, porque ela está com o representante da AMA, Camila, e os moradores, vocês devem ter acompanhado na reportagem, disseram que não conseguiram fazer a denúncia. Só que essa denúncia tem que ser feita, seja em qualquer hora da madrugada, eu imagino que deve ter uma equipe de plantão. O que que aconteceu? Pois é, Manu, a gente está aqui com o Diego Moura, que é gerente de fiscalização ambiental, e a gente estava conversando justamente sobre isso. Ele vai explicar o que aconteceu nesse caso específico que a gente viu aí na reportagem do Douglas Fernandes. Essa barulheira que esse pessoal reclamou, vocês chegaram a receber denúncia, você estava me dizendo que chegou a enviar um fiscal. O que que foi o problema lá? Bom dia pra você, Diego. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. Exatamente, esse caso, ele foi e chegou a ser atendido pela fiscalização, porém, quando a fiscalização, o que que, qual que é o procedimento primeiro, né? O auditor fiscal recebe a denúncia e se direciona até o local onde está recebendo a poluição sonora, a perturbação do sossego público e precisa fazer ali a medição desse ponto com o aparelho de decibelímetro para comprovar que aqueles limites estão chegando ali acima do permitido. E aí, então, promover a ação fiscal em desfavor, seja do evento ou de qualquer estabelecimento que esteja promovendo algum ruído. Nesse caso específico, a AMA recebeu a denúncia. No momento em que o fiscal chegou até a residência do reclamante, esse não permitiu que a fiscalização realizasse a medição ali da sua residência, e se possibilitando, então, que a ação fiscal fosse concluída. E é o que tem, o procedimento que precisa ser feito pela população é o registro da denúncia e a autorização para aquele auditor fiscal que está ali com a viatura oficial, de colete, com o distintivo, uma pessoa, um representante da AMA, um auditor fiscal, ele precisa promover a medição para comprovar a infração e, aí, então, lavrar a multa, a apreensão, a paralisação e até embargo aí de locais que estejam promovendo a poluição sonora. Ou seja, o fiscal da AMA, ele foi até o local, foi até a casa desse reclamante, da pessoa que fez a denúncia, e ele não permitiu que o fiscal fizesse ali essa constatação, ou seja, essa prova para que vocês pudessem ir até o evento e notificar o evento. Foi isso? Exatamente isso que aconteceu nesse caso em específico. Nós estamos agora, após o evento, recebendo várias reclamações, mas aí já não adianta mais. Essas reclamações, elas precisam chegar a ter o órgão no momento em que está acontecendo. E, para isso, nós temos aí o telefone da AMA, que recebe a denúncia, que é 161, e se esse número, como nós temos aí mais de 30 infrações ambientais que são registradas também, além da poluição sonora, esta gestão, ela habilitou também no site da Prefeitura de Goiânia, lá existe um link chamado link de atendimento 156, onde a população consegue fazer o registro da denúncia, aí, pelo seu próprio celular, sem precisar fazer a ligação, que vai cair no sistema da fiscalização da mesma forma que se estivesse ligando aí na Central 161. Oi, Manu. Camila, eu estou indignada. Desculpa, eu imagino que seja uma regra. Eu quero até saber isso, porque se for lei municipal, alô, Câmara Municipal de Goiânia e vereadores, vamos mudar isso, tá? Não tem que entrar na casa da pessoa para medir. Se você chegou na porta do prédio e aquilo está incomodando naquela rua, é óbvio que tem uma reclamação, entendeu? Porque se eu, por exemplo, estou de pijama na minha casa, eu tenho que permitir que alguém entre no meu quarto para medir de dentro do meu quarto? Da rua não dá para medir? Se a ama chega lá no local e percebe que ali o barulho está estrondoso, não dá para fazer isso? Se a própria ama percebe, sem mesmo receber uma denúncia, que o barulho está alto, já não pode ir lá? Não é possível. Diego, a Manu está perguntando se da porta não dá para fazer ali e da rua, porque o barulho está chegando lá. Porque realmente muitos moradores de madrugada estão de pijama, né? Se sentem ali um pouco incomodados em abrir a residência. Não abre a porta mesmo. Não dá para fazer, é regra. A pessoa tem que entrar na casa desse reclamante? Eu tenho que entrar na onde está recebendo a perturbação do sossego público para a gente comprovar a infração. Todo órgão, ele tem um procedimento de trabalho, né? O procedimento ambiental para a gente, para realizar e resolver o problema aqui da ama é esse. Então, a população precisa entender que, para que seja efetivada, concluída a ação fiscal com a lavratura de alto de infração, apreensão do som, paralisação, seja do evento ou de algum estabelecimento comercial, boate, bar que esteja funcionando, é preciso fazer a realização da medição com o aparelho de decibelímetro. E isso vale para qualquer situação, não só de evento, mas qualquer situação que envolva aí a poluição sonora. Tem que entrar na casa? Temos que entrar e realizar a medição. Essa medição, ela tem o período ali com o aparelho, é calibrado ali pelo Inmetro, ela vai custar ali o tempo de um minuto, um minuto e meio ali, para o auditor fiscal vai levar para fazer essa medição, mas é necessário, até para que a gente comprove que o barulho que está chegando ali naquela residência, ele está acima do permitido pela legislação. Só lembrando aí que esse limite, Mano, é de 55 decibéis durante o dia e 50 à noite. Não, tá, eu quero saber o seguinte, Camila, isso é lei, é uma lei municipal, o que determina isso? Porque a gente tem que cobrar das autoridades que isso seja alterado, porque a pessoa que está reclamando, ela já foi incomodada por horas e horas e horas quando ela decide fazer a denúncia, entendeu? E aí você receber alguém dentro da sua casa, às vezes você tem uma criança dormindo, às vezes você tem um idoso dormindo, você não quer isso. Eu abriria a porta, não é uma boa, mas sério, é constrangedor. E muitas vezes, o que a pessoa não deve querer? Ter o registro do nome dela naquilo ali, porque eu não sei com quem que eu estou mexendo, com o tipo de gente que eu estou mexendo, vai que o dono da festa é uma pessoa importante e vai me perseguir depois. Eu tenho certeza que muito morador pensa assim, eu quero saber o seguinte, é lei? Onde está previsto isso para a gente cobrar? De quem que a gente vai cobrar para que isso seja alterado? O Mano está questionando se isso é lei, para saber de quem que a gente pode cobrar para isso ser alterado. Uma vez que, por exemplo, o morador quer fazer uma denúncia anônima, ele não quer ter o nome dele ali envolvido, né? Às vezes ele não quer saber, assim, pode ter algum problema com a pessoa que está realizando aquele tipo de evento. Numa denúncia anônima, por exemplo, como é que ele pode fazer, já que ele não quer se identificar, não quer ter ali o nome do registro, se é lei, onde está previsto isso e de quem a gente pode cobrar algum tipo de alteração ou mudança. Isso, isso é uma instrução normativa na AMA, baseada aí na NBR, o que comprova aí a ação da fiscalização. Então, o que a gente precisa? É muito melhor que a população compreenda o procedimento e respeite ali esse procedimento, até que para que o problema seja resolvido, né? De imediato, do que não autorizar uma simples medição para a gente poder comprovar que aquele barulho está realmente acima do limite e que está ali sendo necessária uma ação fiscalizatória para que seja resolvida a situação de uma vez por todas. Então, para isso, a gente precisa, sim, fazer essa medição. Essa medição tem que ser realizada do ponto que está recebendo a perturbação em relação à denúncia. O denunciante, ele é, nós temos, precisamos dos dados dele, exatamente para o que o fiscal entre em contato e vá até o local, porém, esse dado, ele é restrito ao auditor fiscal. A pessoa que está sendo punida, ele não tem a informação de onde que nós realizamos a medição. Então, isso é mantido sob sigilo e agora o auditor fiscal, ele precisa dessa informação para que ele chegue até o local onde realmente esteja promovendo, recebendo essa poluição sonora e então haja aí da forma da lei, aplicando aí a multa, seja multa, seja paralisação, seja embargo, seja fechamento daquele estabelecimento comercial. Essa situação, essa lei, eu queria até que você explicasse o que é a NBR, que o senhor falou. Ela é imutável, não dá para a gente alterar nem nem cobrar de alguma autoridade uma mudança nessa regra. E outra questão que eu quero fazer também é sobre a denúncia anônima. A denúncia anônima, então, ela não é atendida? Como é que é feito? Não, a denúncia anônima, ela não é registrada em órgão nenhum, na polícia, no bombeiro, em qualquer local que você for chamar, qualquer força pública de segurança, você precisa se identificar que na AMA não é diferente. E em relação à norma, é uma norma técnica, que é onde a gente segue e que segue os trabalhos da fiscalização. E nós temos aí o decreto federal, também, que baseia aí as ações da fiscalização e o código de posturas do município. Então, alterações de leis, isso é com o legislativo. Não compete a nós, da prefeitura, isso. Nós só cumprimos o que é estabelecido pela legislação. Hoje, Manu, a gente estava conversando aqui também sobre essa situação, que a maior demanda do pessoal da AMA é justamente as residências. Como é que é feita essa fiscalização também? Principalmente o Jardim América, que é um dos maiores setores, o maior setor aqui de Goiânia, e ele é o top 1 do ranking de reclamações. Lembrando que a maioria das reclamações é direcionada à relação de festas que acontecem nessas residências. E aí, nessa situação, que são festas nas residências, vocês entram nas casas? Como é que é feita esse tipo de atuação? Exatamente. Nesse caso, nós fazemos da mesma forma. É preciso comprovar a infração, comprovando a infração, aquele morador que está promovendo ali, na sua residência, um som, seja ele mecânico, automotivo, ao vivo, ele é multado aí com multa inicial no valor de 5 mil reais. Essa multa, ela vai para o CPF daquele proprietário daquele imóvel, certo? E quando se trata de estabelecimento comercial, esse estabelecimento é autuado também, podendo ter ali o equipamento que está sendo utilizado para promover o ruído recolhido, apreendido pela AMA, além da multa também aplicada, o que diferencia é que ele é intimado a promover a adequação acústica do estabelecimento que está promovendo a adequação. Agora, é importante a gente ressaltar que cabe também à Polícia Militar do Estado de Goiás o atendimento das denúncias de perturbação do sossego público, porque elas se tratam de uma contravenção penal. Então, a população, além de chamar a AMA, elas devem também acionar a Polícia Militar através do telefone 190, que também fará o procedimento de identificação desse denunciante e atuará ali no sentido da contravenção penal. A nossa ação é dentro da esfera administrativa. Lembrando que todos aqueles que são multados pela AMA têm esse auto de infração encaminhado ao Ministério Público e isso vira um procedimento criminal em desfavor dessa pessoa que está levando multa de poluição sonora, que é depois instaurado o inquérito pela Delegacia de Meio Ambiente. Então, não fica simplesmente ali na multa. Então, essas pessoas aí que não têm o respeito pelo vizinho, não têm ali o limite do bom senso, né, que a gente fala, além da multa da AMA, que é uma multa salgada, iniciando aí o valor de 5 mil reais, ele também responderá um processo criminal que será aí instaurado pelo Ministério Público. Só mais uma coisa rapidinho, a medição dessa casa que está fazendo festa é feita dentro da casa, vocês também têm que entrar ou é feita ali na porta? Não, todas as medições são feitas de onde está recebendo o barulho. Então, se o barulho está incomodando a minha casa e a casa que está fazendo a festa é no final da rua, o fiscal vai medir onde está sendo perturbado, onde está recebendo o barulho. Então, o fiscal vai lá, faz a medição. Seja uma casa, seja um hospital, seja qualquer local onde o cidadão esteja ali ouvindo com barulho incomodando, o fiscal vai lá e vai medir. Essa medição, estando acima do limite permitido de dia 55 decibéis e à noite 50 decibéis, aquele ponto que está gerando o ruído, seja uma festa, seja uma residência, seja uma obra, uma igreja, uma escola, qualquer situação que esteja gerada, o fiscal vai se direcionar até aquele local e com o BIS, que é o boletim de intensidade sonora lavrado, comprovando que naquele endereço está ali recebendo o barulho daquele local, ele vai ser multado e essa multa aí, feito todo esse procedimento administrativo que eu já falei para vocês. Muito obrigada pela sua participação e informações aqui, Diego. Manu? Obrigada, Camila. Olha, desculpa, a gente tem que aceitar e respeitar porque são as regras. Só que assim, instrução normativa, a gente, é um ato administrativo. É um ato administrativo. Tem que mudar, então tem que mudar a lei, então vereadores, por gentileza, vamos mudar, vamos fazer um projeto de lei, vamos propor, porque tem que ser sancionado, eu tenho certeza que o prefeito vai sancionar isso, eu tenho certeza que isso tem que mudar, essa regra tem que mudar. É a mesma coisa que você falar para mim, que a gente tem que se conformar que o menor de 16 estupra e não pode ser preso. Eu tenho que me conformar que o cara vai lá, rouba, estupra, sequestra e eu não posso mostrar a foto do cara e tenho que me conformar com isso. Não! As nossas leis precisam mudar e até as nossas regrinhas administrativas, porque você tem que receber alguém dentro da sua casa, por exemplo, Camila, eu estou ali, eu estou na minha casa, aí o meu vizinho, que é louco, resolve fazer festa, aí eu vou e tenho que chamar alguém, ele vai ver que alguém entrou na minha casa e que a denúncia partiu de mim. E se eu sou uma pessoa de bem e não quero confusão? Não, mas eu tenho que registrar, ele tem que ver que foi na minha casa. Ah, não, tem dó. Obrigada, Camila. Depois do intervalo, a gente vai trazer uma participação aqui de WhatsApp de gente reclamando que não conseguiu fazer a denúncia na AMA, viu?